O Batalhão da Polícia Ambiental apreendeu aves em cativeiro no município de União, quem mostra é o repórter Ivan Lima. A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Ambiental, realizou a apreensão de quase 50 aves silvestres em situação de cativeiro na cidade de União. Esse é um trabalho que vem sendo realizado com bastante frequência, com o aumento das denúncias, como explica o Tenente Cirilo, do Batalhão da Polícia Ambiental. De fato, a gente teve um aumento muito significativo de ocorrências e também de denúncias, porque as pessoas começaram a se conscientizar que ter animal silvestre em sua residência é crime ambiental. Então, a gente recebeu um número de denúncias até significativo, um aumento de 25%, comparado ao ano anterior, e surtiu o efeito com várias apreensões e atendendo toda essa parte metropolitana que é competência do Batalhão Ambiental. Entre as ocorrências de resgate, as serpentes são a maioria, devido à devastação do seu habitat natural. Em janeiro e fevereiro de 2024, foram resgatados 395 animais, sendo que 225 foram serpentes. Com o crescimento dos empreendimentos imobiliários no nosso estado, no nosso município, infelizmente termina degradando algumas áreas, e aí esses animais ficam sem o refúgio. Quando eles se encontram ameaçados onde eles estão, eles terminam indo para o perenito urbano. E aí a gente tem essa incidência até significativa de ocorrências com serpentes e com outros tipos de animais silvestres. Recentemente, dois jacarés foram resgatados pelos policiais ambientais. Um deles aterrorizou os moradores do bairro Itaperu, que ficaram dentro de casa até o resgate do animal. Já o outro estava dentro de uma piscina, e graças ao trabalho dos populares, que tiveram a expertise de mantê-lo a salvo até a chegada dos policiais. Fomos chamados para fazer o resgate de um jacaré que estava na piscina da universidade, e lá a gente chegando, constatamos a veracidade, fizemos o resgate desse animal, e ele foi conduzido ao centro de triagem animal para poder, posteriormente, fazer a soltura no seu habitat natural. Para a população não cometer um crime ambiental, até por falta de conhecimento, o tenente deu algumas dicas e orientações para os populares que se depararem com esse tipo de ocorrência. Primeiro, avistou um animal silvestre, uma serpente, um jacaré, ou qualquer outro tipo de animal, se afaste do local, evite que seus pets cheguem próximos, lata ou mi, e visualizando, você entra em contato com 190, que de imediato será enviado uma das nossas viaturas para fazer o resgate desse animal. Nós temos o pessoal preparado e equipamentos para poder fazer esse resgate desses animais. Preservar a natureza e manter os animais em seu habitat natural ainda é maior prova que todos possamos viver em harmonia, até porque o verdadeiro equilíbrio ecológico está no amor.